Gente, em outro vídeo eu expliquei como controlar a pressão das canetas de aeróbico, dos compressores. E hoje eu vou falar por que controlar essa pressão. Seja na caneta 05, seja na caneta 02, seja com outra caneta, nada a ver com outra marca, com várias outras, não importa a marca. Com todas as canetas. A gente controla a pressão para a gente fazer trabalhos mais precisos e delicados. Ou seja, a pressão, ela está aqui, o ar sai. Dá para ver? Dá para ver saindo. Se eu coloco menos pressão, eu vou ter, quer ver? Menos ar saindo. Se eu tenho menos ar saindo, eu tenho menos tinta saindo. Então, quando eu puxo o meu gatilho, menos tinta vai sair. Então, eu não tenho um tch no bobo. Eu tenho detalhes, eu posso escrever, eu posso pintar áreas pequenas. Mas eu não posso pôr tão pouca pressão. Por quê? Porque senão ele não sai um spray, ele sai gotículas. E a gente pode usar tudo a nosso favor. As gotículas dão um efeito incrível. Mas aprenda a mexer na pressão e a fazer de forma que você tem controle. Porque na aerografia é isso. Quem manda é você.